Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, meu momento delícia do dia esse em que a gente pode estar juntos aqui falando sobre temas relevantes que nos ajudam a entender melhor o nosso contexto a lidar melhor com o nosso dia a dia, temas que abençoam vidas, abençoam você e é uma alegria a gente poder saber que o que a gente faz aqui é relevante e tem abençoado você nossa missão, muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima, mas não apenas aqui, também em toda a programação da rede Boas Novas de televisão é uma delícia saber que eu tenho você como companhia todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima Obrigada também a você querido Semeador de Boas Novas, você que nos ajuda a estar no ar você que nos ajuda a abençoar vidas, você que nos ajuda a levar as Boas Novas de Cristo o amor dele a todas as pessoas, onde quer que elas estejam que o Senhor que conhece o teu coração, ele continue te abençoando, te guardando e te retribuindo na dimensão da pureza do teu coração e daquilo que você tem feito como propósito para o reino de Deus, graça e paz para todos vocês gente, no Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema super gostoso vamos falar de Bíblia, Bíblia, o livro que foi o primeiro livro impresso na história da humanidade é também o livro mais lido, o mais vendido em todos os tempos e esse livro, ele traz relatos que são assim fundamentais para as três principais ou três maiores religiões monoteístas como a gente sabe, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo e a Bíblia, ela é cheia de histórias, né? relata um monte de histórias que o tempo todo são contestadas por especialistas por cientistas, por historiadores que buscam muitas vezes provar que a história relatada na Bíblia, ela não é real ou ainda que o texto conforme relatado, ele não tem aquela dimensão que é colocada no contexto bíblico E aí, a grande questão que a gente coloca é em que medida essas questões ou esses questionamentos eles podem abalar a nossa fé É o que a gente quer saber também, o que vai acontecer em relação a você Hoje, aqui no Cabeça Pra Cima, nós vamos falar sobre Bíblia e História Vem conosco, começamos com o nosso informativo As histórias da Bíblia derivam de episódios surgidos na chamada Terra de Canaã que hoje corresponde a Líbano, Palestina, Israel e pedaços da Jordânia, do Egito e da Síria As raízes da árvore bíblica também remontam aos sumérios antigos habitantes do atual Iraque que no terceiro milênio antes de Cristo escreveram a epopeia de Gilgamesh Foi entre os séculos X e IX antes de Cristo que os escritores hebreus começaram a colocar essa sopa multicultural no papel Isso aconteceu após o reinado de Davi que teria unificado as tribos hebraicas num pequeno e frágil reino por volta do ano 1000 antes de Cristo A primeira versão das escrituras foi redigida nessa época e corresponde a maior parte do que hoje são o Gênesis e o Êxodo Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos A Bíblia foi escrita por 40 autores entre 1500 e 450 antes de Cristo Os livros do Antigo Testamento e entre 45 e 90 depois de Cristo com os livros do Novo Testamento Totalizando um período de quase 1600 anos Pois é né gente A Bíblia é um livro que sendo o mais lido e também o mais vendido talvez a gente possa colocar mais um mais nessa história aí talvez seja o livro mais questionado também de toda a história da humanidade Mas é bom O questionamento ele está longe de ser uma coisa inadequada O questionamento ele nos leva a reflexão a busca do entendimento real e também nos ajuda a fortalecer a nossa fé No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre Bíblia e a história E gente super especial pra falar sobre esse tema Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje Ronald Lopes, ele que é historiador e também teólogo muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente É sempre um prazer Celeste vir aqui né falar, debater sobre esse tema Eu acho que esse tema é um tema vasto, amplo e que eu acho que vai dar pano pra manga pra gente conversar sobre né Bacana né É bacana porque você como historiador e teólogo né certamente vai conseguir nos ajudar a entender bem essa dimensão da Bíblia né Onde que a gente pode ter os fatos como a gente diz, fatos reais né e fatos que precisam ser entendidos ali nessa transcrição bíblica De verdade, muito obrigada pela sua presença aqui De nada Tá bom? Está também conosco aqui O pastor Marcelo Medeiros Ele que além de pastor é escritor e especialista em ciência da religião muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Muito obrigado O prazer é inteiramente meu em revê-la e em rever o amigo o colega Ronald Lopes aqui Estar pela primeira vez nesse programa com ele né Pra falar de um assunto assim tão importante Pra mim um assunto ainda mais importante porque como pastor a gente lida diariamente com a Bíblia seja na cátedra, seja no púlpito seja nos seminários, na escola bíblica dominical A gente está sempre lidando com a Bíblia lidando com essas histórias, com essas narrativas com... e com a funcionalidade delas principalmente né então a gente tem um prazer enorme em estar nesse programa pra discutir esse assunto Eu fico pensando assim né quando eu penso na importância real de... da gente conversar sobre a Bíblia olhando do ponto de vista histórico do ponto de vista dos estudiosos mesmo né do conteúdo que está relatado na Bíblia porque muitas vezes e a gente tem ouvido falar sobre isso nós estudamos a Bíblia na igreja nas escolas bíblicas etc e de repente os jovens quando eles chegam na universidade especialmente nessa época né ou nesse estágio da vida quando eles chegam nas universidades eles começam a ouvir os relatos agora de um cientista, de um historiador, de um arqueólogo etc falando que aquilo que está relatado na Bíblia não é bem daquele jeito que não é verdade ou que não aconteceu daqui a pouco a gente tem esse jovem dizendo que está na Bíblia não é verdade e se afastando do Evangelho de Cristo né porque ele não compreendeu o contexto ele não compreendeu a realidade bíblica e aí é muito importante a gente poder conversar e entender esse contexto especialmente quando a gente conversa com pessoas que são estudiosos da palavra e também professam a fé cristã né eu acho que isso traz uma dimensão assim bacana para a análise de todos nós vocês são crentes né são convertidos exatamente é bem interessante assim Celeste porque o que acontece a gente vive dentro no mundo contemporâneo de uma pluralidade ímpar eu acho que a gente nunca viveu a convivência plural no mundo de hoje ela é muito intensa verdade eu acho que não teve em nenhum ponto da história essa convivência que a gente hoje no mundo contemporâneo tem né então esses embates essas tensões elas são quase que cotidianas chegam ao nível do cotidiano em decorrência dessa convivência a gente tem um 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 e e e e essa essa diminuição de potência né aí citando um pouco é do Filóviso Spinoza né quando ele define a alegria essa diminuição de potência ela se dá quando se encontra embates né quando se encontra pessoas com outras visões e e eu acho que a vida é assim mesmo você tem que se organizar a partir desses conflitos dessas tensões é tentando incluir coisas excluir outras coisas excluir nem tanto às vezes incluir tanto enfim é e aí é normal então o jovem quando chega na universidade ele se depara com uma coisa mais materialista né com uma coisa mais técnica se depara com formas que ele nunca viu na vida então isso é normal que aconteça isso o importante é se organizar e se refazer mediante essa esse embate né perfeito é é na verdade a gente é consegue a discutir né ter os embates como você está colocando na medida que a gente tem conhecimento né que a gente busca que tem um entendimento do que a gente está falando aí a gente consegue discutir quando a gente não tem o entendimento aí a gente fica meio perdido e é melhor não discutir é melhor criar dogmas sobre os quais né não se discute mas muitas vezes a gente diz a gente não discute mas isso fica no coração né isso fica amargurando isso fica ali mexendo com a cabeça da gente e é talvez a a influenciando e se refletindo no nosso dia a dia naquilo na prática da do evangelho de Cristo na razão de ser do evangelho de Cristo para o nosso dia a dia né esse processo é um processo importante às vezes processo de forma bem positiva vou explicar o porquê é em regra nosso saber ele é produzido ou reproduzido né eu diria mais reproduzido do que produzido a partir de costumes e de tradições que recebemos a minha experiência como professor de escola bíblica dominical por exemplo muitas vezes eu cheguei à frente das mais variadas classes eu lecionei de adolescentes a jovens a adultos e a pergunta é aquela quantos leram a bíblia durante a semana e as respostas eram as mesmas eu não tive tempo eu não consegui né e outros quer dizer ninguém falava que parava no meio do caminho porque eu não tinha entendimento mas havia sempre a desculpa por não ler tempo então o que isso acaba gerando isso acaba gerando um público que carrega a bíblia mas que tem pouca noção do que seja a bíblia enquanto literatura porque a bíblia é um livro a bíblia é uma peça literária também de muita beleza apesar de muitas narrativas que chocam as pessoas chocam a mente moderna ela é uma peça literária de muita beleza parte dessa beleza se perde confesso até por uma questão que já tive privilégio de discutir com o Ronald em rede social que é a questão da tradução muitos textos proféticos e poéticos o caráter poético não é preservado quando se faz a tradução para um outro idioma o que acaba sendo comum quando você vai traduzir por exemplo do hebraico para o português acaba criando um distanciamento histórico cultural temporal então fica difícil realmente você fazer uma tradução então essas questões acabam turvando a visão das pessoas do leitor da bíblia dos crentes que deveriam ser os leitores os especialistas no tocante é uma compreensão do caráter literário sui generis vamos colocar dessa maneira que a bíblia possui e eu penso assim que talvez a gente tenha que vencer a etapa de ler a bíblia e além a bíblia não é só para ser lida é para ser estudada para ser compreendida porque se a gente vai só pela leitura a gente acaba repetindo coisas que não entendeu de fato e aí depois fica a compreensão e a gente vamos vamos caminhar a questão da leitura se me permite é um negócio assim bem interessante principalmente quando eu eu tive o privilégio de ler Machado de Assis essa de Queiroz não só por questão de cumprimento de programa mas por causa de um gosto que eu fui pegando pela Capitã Jarez de Jorge Amado nada do que eu vi isso aí não é aquele discurso ortodoxo ou dogmático vamos tentar entender aqui nada do que eu vi é tão complexo porque Jorge Amado você vai lidar com um estilo próprio Machado de Assis na Bíblia você tem N escritores que vão e você vai lidar com N gêneros literários e que unificar isso conseguir estabelecer coesão e ordem nisso é um negócio é uma tarefa que demanda muita paciência não é em dois três anos que vai se atingir isso é verdade é minha opinião e por isso que a gente vai ler e vai estudar para buscar exatamente esse nível de compreensão esse nível de entendimento entender o contexto efetivamente aprender da palavra de Deus e quando a gente está falando aqui sobre a Bíblia e a história é legal a gente entender o seguinte queria ainda a opinião de vocês nesse bloco antigamente a Bíblia era e isso eu estou falando aqui para cientistas para estudiosos de um modo geral era inquestionável o que estava ali era tido e considerado como verdade total e absoluta com o passar dos tempos e hoje dentro do mosaico da pluralidade como você muito bem colocou Ronald a gente tem um questionamento muito grande da história daquilo que está colocado escrito na Bíblia e as contestações elas são muito grandes o que que leva essa digamos assim mudança de comportamento ao longo da história e o que faz com que a Bíblia hoje acabe sendo tão questionada quanto ela é é bom a gente a gente tem que entender o seguinte Bíblia e história é eu vou tentar sistematizar aqui rapidamente duas coisas uma coisa é você pegar um livro sagrado a Bíblia como livro sagrado isso é uma coisa e pegar a Bíblia como documento isso é outra coisa porque na verdade o que que acontece é é para alguns ela ela é um livro sagrado para outros não é um livro sagrado tá só que é independente dessas posições né de fé ou não ela é inegavelmente um documento isso isso é fato não tem como você sair dessa desse postulado independente da posição que você tome se você acredita ou não não importa é ela na base é tá como a Bíblia sendo um documento isso não tem divergência tanto no digamos assim tanto na interpretação que a igreja faz quanto a interpretação que a ciência faz então beleza se a gente tem isso como fundamentação e a partir disso a gente pode ir para diferentes caminhos e interpretações a gente pelo menos tem um ponto inicial que não há discordância de que ela é um documento o tipo de documento a forma como se dá a interpretação desse documento isso aí há divergências mas o que não pode haver divergência é que ela é um documento isso as duas vamos digamos assim as duas grandes dimensões concordam então a partir daí é é é que você vai ter uma polêmica é muito recente do ponto de vista histórico isso é muito recente porque é do do século XX pra cá você não a gente não a gente demorou muito a entender é esse ponto de partida historicamente falando por quê? porque ao longo da história a Bíblia foi primeiro ela foi é é enclausurada dentro de monastérios é nas mãos de copistas e nas mãos de pessoas de autoridade eclesiástica isso é um ponto depois com a advento da modernidade isso não é só com é a Bíblia mas todo um conjunto de transformações a partir do século XVI e que foi muito bem colocado na reportagem é que ela foi a a e também você tinha colocado também Celeste sobre que a Bíblia foi o primeiro livro impresso com a invenção da imprensa com a invenção também de outras transformações você tem a construção do Estado você tem a mudança de um paradigma científico a própria ciência a maneira como a ciência se enxerga e a maneira da ciência fazer ciência ela vai mudar também as novas tecnologias as novas tecnologias a análise nas pesquisas a própria reforma a própria reforma protestante a própria mudança da criação de uma sociedade de mercado tudo isso altera não ela como documento mas ela como a maneira como a gente vê ela a fonte de informação a possibilidade de interpretação a comprovação histórica tudo isso a partir do e a gente é datado tem data isso a partir do século XVI XV e XVI principalmente para cá é que a gente mudou a nossa relação com esse livro até mesmo porque antes você na Idade Média você tinha aí as índices de analfabetismo enormes quem sabia ler era relegado só à elite e com a invenção da imprensa quando o Lutero vem olha eu traduzia a Bíblia do hebraico do grego para o alemão toma agora é seu leia quer dizer quando isso chegou na minha mão na época eu nem sabia sequer ler eu tinha que aprender ler para depois ler a Bíblia do ponto de vista e é bom que se fale que foram as instituições religiosas que mais abriram escolas muitas vezes para fazer as pessoas lerem a partir da Bíblia porque elas queriam que as pessoas entendessem a Bíblia exatamente não era para alienar não era para trazê-las para um contexto exato isso tem um problema porque da sociedade oralizada a gente passa para uma sociedade agora escrita digamos assim nesse ponto a gente vai dar uma paradinha aqui o pastor ali está ansioso para falar mas eu preciso para o intervalo pastor eu vou para o intervalo estou gostando de ouvir está jóia e aí a gente volta ainda nesse contexto e para a gente conseguir dar uma olhada nessa questão da Bíblia do ponto de vista ou do olhar do historiador tá legal vamos para o intervalo é isso aí gente a gente aqui falando sobre a Bíblia e a história hoje provocando mesmo nosso olhar e nos dando condições de poder enfrentar esse tempo moderno onde nós somos questionados a respeito da palavra e quando nós somos questionados nós devemos ter sim o entendimento real o entendimento correto para debater aquilo que chega até nós e não ficarmos temerosos né ou receosos de que ah então a Bíblia ela não contém a verdade ah então o que está dito na Bíblia não é assim ah então não vou mais acreditar em Deus etc muito pelo contrário né e aí a minha provocação para você pastor é até essa assim né o entendimento dessas transformações desse olhar histórico que vai pesquisar determinados fatos né do ponto de vista até é com todos os instrumentos mais modernos da antropologia etc e que vai dizer olha isso não foi bem assim isso que a Bíblia está dizendo que foi nessa época foi numa época diferente ah porque e já já eu quero saber né sobre o rei Davi o rei Salomão etc porque são são colocações polêmicas eles não foram tão assim o reinado deles não foi daquela dimensão que a Bíblia conta isso é enfraquece a nossa fé é para enfraquecer a nossa fé eu diria que não e vou dizer o porquê que não é eu li muito apologética e uma das coisas essenciais que eu absorvi da literatura apologética foi o seguinte que a fé ela é como se fosse um organismo essa é uma comparação aliás feita por Timoth Keller o livro dele fé na era do ceticismo e assim como o organismo precisa passar por uma série de infecções e de doenças para desenvolver um sistema imunológico uma fé robusta no sentido bíblico precisa passar por dúvidas um exemplo Deus chama Abraão e fala assim vou te fazer pai de uma multidão ele diz mas senhor eu estou velho não tenho nenhum filho o herdeiro de tudo que é meu da macena elezé ou seja há uma indagação ali o próprio livro está colocando indagação aí está lá Gideão dando um salto agora para mais uma passagem à frente na Bíblia está lá Gideão malhando trigo no lagar o anjo do senhor aparece para ele e diz assim o senhor é contigo valente guerreiro ele diz assim se o senhor é conosco por que estão acontecendo essas coisas que estão acontecendo são exemplos de fé ambos vão ser colocados como exemplos de fé na galeria da fé de Hebreus 11 mas são pessoas que indagam então a partir desse exemplo bíblico e outros exemplos que eu poderia somar a esses eu fui percebendo que não existe uma fé que em momento algum não se angustie e não se indague essa angústia inclusive se o camarada souber passar bem por ela vai fortalecer a fé dele um pouco mais à frente com certeza sem contar também que fé é um assunto bastante assim é amplo a gente tem N definições de fé desde aquela de Hebreus 11 que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem até aquela de C.S. Lewis onde ele diz que a fé é o sentimento através do qual o homem se abandona completamente ao cuidado à providência deixa de contar consigo mesmo ou então a definição de Poutility que fé é a entrega àquilo que ele é condicional incondicional aquilo que é absoluto então essas coisas pelo menos comigo tem funcionado no sentido de fortalecer a minha fé porque muitas vezes eu fico pensando que muitos relatos bíblicos eles são a forma de chegar até nós a ação de Deus o mover de Deus o socorro de Deus a presença dele naquele momento para aquele povo para aquela pessoa que é inquestionável porque está se mostrando o resultado da ação de Deus como hoje quando a gente conta assim mal comparando mas eu acho que pode ser colocado uma hora que você estava num seu momento de necessidade de desespero de angústia que de repente quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim eu não tinha o que comer dentro de casa estava lá com minha família meus filhos etc não tinha mais para onde recorrer eu já estava chegando a um ponto de desespero e de repente alguém bate na minha porta e diz assim olha eu não sei por que mas eu vim aqui ou trazer esse alimento esse dinheiro etc e isso traz o suprimento que aquela pessoa precisava e a gente diz foi ação de Deus isso a gente vai acreditar que é a ação de Deus por essa fé que ela é fé nas coisas que a gente não vê mas que elas acontecem e que elas trazem é um resultado que só Deus poderia efetivamente prover é uma das formas da gente poder considerar todos os relatos bíblicos não desqualificando o que está ali mas entendendo o que está ali para efetivamente fortalecer e incrementar a nossa fé sim agora um grande problema quando a gente agora vai falar um pouco o homem que se preocupa com ciência que admira que gosta que esqueci a palavra aqui mas vamos lá que atenta um pouco para a questão científica quando a gente vai falar de ciência porque o discurso que o Ronald estava trazendo no outro bloco vai se descambar aonde vai desaguar aonde vai desaguar numa cosmovisão que vai ser engendrada principalmente a partir do século XVIII em que os fenômenos dessa natureza não serão considerados tão considerados não vou nem dizer aqui uma questão de descredibilizados mas eles não serão tão contemplados porque não há por parte da ciência até onde eu entenda a possibilidade um instrumental de poder quantificar de poder ordenar de poder transformar isso em leis objetivas né transformar isso como é que eu vou comprovar um milagre se milagre é uma coisa assim milagres escapam porque você vai observar nunca ocorrem da mesma maneira me lembra até aquele encontro que no aquela aquela parte do príncipe Caspia onde Lúcia encontra com Aslan e ela pergunta para Aslan mas por que você não apareceu nada acontece repetidas vezes da mesma maneira verdade e aí vocês que são também teólogo pastor um escritor especialista em ciência da religião historiador o que vocês me dizem por exemplo a respeito do dilúvio ele aconteceu ou não aconteceu então é eu vou tentar aqui ser sucinto eu vendo vocês falando sobre fé e a maneira como ver a Bíblia do ponto de vista da fé e tudo mais isso é um ponto isso é uma maneira de ver isso é uma maneira de se relacionar com a Bíblia mas existem outras maneiras de se relacionar com a Bíblia como eu estava falando no primeiro bloco em que ela é um documento então ela sendo um documento então a gente pode aplicar um método um método e esse método nos permite ver outras coisas que não é do ponto de vista da fé não vai ter esse ponto de vista vai ter outro ponto de vista e aí aqui entra assim digamos assim um método completamente despido da fé que também acho válido ter essa esse ponto de vista e então esse método então consiste em que ao que a gente chama de método histórico-crítico atrelado a um método histórico-social atrelado a filologia e atrelado também a literatura a maneira como a gente escreve no papel só que artisticamente isso é a definição de literatura juntando esse arcabouço metodológico eu percebo que não tem teologia aí não tem eu só posso construir uma teologia a partir disso eu acho que essa é a grande essa é a grande diferença eu só posso construir uma teologia a partir desses pressupostos porque senão a minha a minha teologia fica cega e aí produzem dogmatismos produzem coisas às cegas fundamentalismos extremismos de toda a ordem e a proposta da bíblia não é essa não é essa cegueira não é a proposta da bíblia é que a gente conheça a verdade e através desse conhecimento a gente possa se libertar aliás Jesus fez isso de montão no ministério dele aqui terreno porque ele começava a confrontar a interpretação cega de alguma coisa escrita na bíblia para dizer pera lá o que prevalece é o sábado em relação ao homem ou o homem em relação ao sábado o que prevalece e ele começou a quebrar essas questões para mostrar essa questão do amor da palavra da ação de Deus através daquilo por isso a bíblia é a nossa regra de fé e ordem a bíblia é luz para os nossos caminhos só para eu retomar você tinha perguntado sobre o dilúvio existiu ou não existiu porque a pessoa gosta de dizer baseado nesse método que eu acabei de falar aqui até onde eu fui das minhas leituras das minhas pesquisas eu é assim é regional não é universal indo lá no hebraico fazendo todo o método que eu falei é regional não tem como mas como entra o componente da fé a gente tende a dizer que é universal conforme está ali o relato do ponto de vista da fé mas colocando o método esses métodos que eu falei todos e entendendo aquilo ali de uma forma artística digamos assim eu tendo a dizer que o dilúvio ele aconteceu mas de uma forma bem regional bem localizada é aquilo que aí o historiador vai dizer assim ah o relato da bíblia não tem a dimensão que a bíblia dá né ele aconteceu de repente para uma região isso né para uma região total realidade e aí a gente começa na linha do questionamento ficar pensando o seguinte porque foi lá para o outro lado do mundo né e de repente a gente vê relatos de pessoas estava conversando com minha irmã hoje de manhã e ela comentava isso de repente aqui na América do Sul na América do Sul na América Central né que dizem assim olha a gente tem aqui realidades científicas né que mostram que houve aí uma grande inundação foi o dilúvio não foi o dilúvio né e como é que a gente mas a pergunta é até porque muitos historiadores tem trazido isso né o dilúvio não aconteceu foi uma coisa localizada são duas afirmações bem distintas né exato uma coisa que eu acho interessante é que lendo o Guarani de José de Alencar eu vi lá pelo capítulo final quando o índio Tupi se eu não me engano conta ele está no meio de uma grande inundação ele conta como os ancestrais dele escaparam de uma grande inundação também o pessoal mais ortodoxo mais que se apega com afim com essa questão da universalidade do dilúvio eles vão se apegar a esses relatos entre incas e outros povos e outras tribos aqui do Brasil né para afirmar universalidade o problema disso sendo honesto é que me parece que não há relatos africanos não há muitos relatos africanos da minha parte esse problema é inteiramente equacionado quando eu vejo como os escritores bíblicos porque uma outra peculiaridade da bíblia é que existe uma hermenêutica interna escritores bíblicos interpretam constantemente as tradições orais e como eles lidam com isso daí acontece que eles lidam nunca tentando estabelecer ah foi universal essa discussão não existe para eles a discussão que existe por exemplo quando você chega no novo testamento é que Deus julgou a terra Deus executou juízo sobre a maldade humana aquilo ali que aconteceu em Gênesis 6 não é nada similar ao que ocorre na hipopéia de Gilgamesh por exemplo onde por um capricho dos deuses que querem há uma conversa entre os deuses os próprios deuses sofrem com o dilúvio na hipopéia de Gilgamesh ali não ali em Gênesis o que há é um relato onde a perversidade da humanidade chegou a níveis tais que Deus resolveu preservar uma família né em vista da preservação dessa família para dar continuidade à espécie humana após o juízo que ele vai exercer no dilúvio e isso aí é inquestionável né que Deus julgou e é teve uma ação e preservou aqueles que ele efetivamente escolheu isso aí é inquestionável e isso faz com que o fato do dilúvio ser regional ou universal ele não mude em absolutamente nada aquilo que a Bíblia está trazendo e relatando para a gente né gente eu não vou fazer metade do programa proposto hoje aqui porque o tempo não vai dar né eu já tenho que ir para o intervalo com o tempo estourado aqui é e não sei o que eu vou fazer no próximo bloco vamos para o intervalo gente vocês já viram apresentador de programa assim com saia justa sem saber muito como continuar para garantir que a gente feche um assunto dessa importância não tem outro jeito né a gente vai é traçar aqui um limite do que a gente vai falar e se você quiser continuar com esse tema você manda mensagem para mim e aí a gente vai continuar com todas as outras perguntas para entender sobre o mar vermelho sobre a arca sobre o túmulo de Jesus né para entender sobre os grandes questionamentos aqueles que são os mais críticos aí contidos na palavra de Deus como eu já sinalizei já comentei um pouquinho antes sobre a questão de Davi e Salomão eu queria perguntar para vocês o seguinte existia um reino unificado de Israel é uma pergunta complicada essa pergunta mas você é historiador tem que saber me responder e de forma sucinta vamos lá é assim Celeste unificado eu gostaria que fosse eu acho que é mais ou menos que está um pouco misturado aquilo que eu espero que aconteça e aquilo que realmente aconteceu o texto está misturado eu acho que é mais ou menos por aí então tem está super dimensionado o relato porque é o que acontece se você compara com outros documentos com outras fontes e coloca o diálogo entre essas fontes que eu estou falando extra bíblica a história é quando vai fazer estudar hoje com os recursos que tem eu não posso ficar só na bíblia eu não posso ficar analisando só o documento que eu tenho aqui em mãos bíblia não eu tenho que quais são os outros documentos que estão paralelamente produzidos naquele período perfeito volta lá volta lá para o reino unificado então eu vou dar um parecer assim o texto está hiperdimensionado não está tão unificado como eu gostaria que fosse e não estou negando a existência ou deixar de existir Davi nem Salomão mas tem um ponto de convergência que é a corregência a corregência eu posso dizer que é um ponto seguro historicamente falando entre Davi e Salomão ou pode-se dizer até seja lá quem for mas o ponto firme que eu tenho é houve uma corregência o reino não é tão grande como está relatado não é está hiperdimensionado justamente porque eu quero que seja eu quero que que o reino de Davi o reino de Deus seja expandido pela terra e por isso esse reino tem que estar grande tem que estar todo mundo bem ninguém tem que estar passando fome ninguém tanto é que o Salmo vai dizer lá nunca vi um justo mendigar o pão né não é sua descendência mendigar o pão quer dizer esse Salmo é justamente na época do reino dito unificado alegadamente unificado porque eu quero que esse reino seja próspero perfeito eu quero que esse reino seja um reino de Deus mas que então nesse ponto de vista está hiperdimensionado agora quando você coloca outras fontes e fala assim olha não é tão bem assim não é desse jeito porque tem eles pagam impostos tem uma classe sendo explorada tem um pessoal que está sendo que está passando fome não é assim desse jeito então o texto está realmente está misturado o que acontece que eu acho interessante quando eu leio principalmente a obra histórica em teologia isso se chama obra histórica do deuteronomista existem pontos conflitantes capítulos que vindicam a realeza exclusivamente para Iavé e capítulos que fazem concessão da realeza para Saúl e para Davi e dentro desses capítulos que fazem uma concessão da realeza para Saúl e para Davi isso aí a gente vai notar principalmente na revolta de Absalão contra Davi o que acontece aquela descrição do capítulo 5 do segundo livro de Samuel onde nós vemos o reino unificado sobre uma única regência Davi sendo unanimidade aquilo não é uma realidade daqueles capítulos onde Absalão faz a rebelião imediatamente o partido de Saúl aparece do nada explode então é uma coisa assim e detalhe eu sou pastor crente convertido está entendendo pentecostal pentecostal de novo a gente entender que no relato se tem um relato do reino de Deus às vezes é confundido com o relato do reinado de Saúl de Davi se eu entendi o que você está colocando e esse é o grande drama e esse é o grande questão por que é o grande drama principalmente quando você considera isso sob a lógica dos juízes que é o período de maior anarquia é uma anarquia tão grande que vai dizer no capítulo 17 que cada um andava segundo o seu proceder não segundo a lei e aí há que se ter uma compreensão e uma fé para você ver Deus reinando ali naquele ambiente mas o que teologicamente pelo menos uma teologia não tão crítica uma teologia que caminha um pouco mais para a autodoxia e para o dogmatismo vai entender é que Deus está reinando no meio daquela desordem daquela anarquia porque ele reina preservando o seu povo e porque Davi foi efetivamente um homem segundo o coração de Deus ele busca ele busca cumprir busca cumprir a vontade de Deus e na medida que ele faz isso ele é abençoado o seu reino é abençoado o que acontece Celeste assim quem a gente tem um problema na história que é o seguinte quem é que conta a verdade eu ou o outro então é sempre eu é sempre eu que conto a verdade o outro é que mente esse é um problema da história acho que eu resumi bem aqui agora é porque eu nunca vou mentir eu não eu não eu sempre falo a verdade eu sempre a minha versão que prevalece a minha versão oficial a versão do outro é que está errada o Deus do outro é que está errado não é o meu Deus que serve então a gente tem isso nas fontes nos documentos perfeito perfeito e é por isso que a Bíblia ela traz a recomendação de que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus a palavra de Deus Romanos 10 e 17 a palavra de Deus e a palavra de Deus como ela é porque ela não pretende aqui trazer nem subterfúgios nem inverdades para ninguém né aliás é isso é a Bíblia a gente vai ver o tempo todo essa recomendação para que a gente entenda para que a gente estude para que a gente conheça para que a gente interprete e que tudo isso venha fortalecer cada vez mais a nossa fé agora me preocupa profundamente uma fala pastoral também é ver uma geração que está caminhando à luz da velocidade que está procurando respostas fáceis respostas de internet ou respostas de certo e errado né respostas de certo e errado para dizer assim aí você pega uma resposta à luz de uma arqueologia à luz de uma filologia né de documentos existentes de uma questão assim e você diz ah a Bíblia ela não fala a verdade ó tá vendo fica aquela guerra ó tá vendo tá vendo ele disse aqui que tá certo então vocês estão falando errado exato fica essa guerra não é e não pode ser essa esse olhar e esse tipo de interpretação né essa é a grande questão e é por isso que a gente tá aqui conversando com vocês conversando com você querido telespectador pra dar aí um pontapé um start inicial é nessa questão muito forte da gente entender a Bíblia como ela é a palavra de Deus vamos pro intervalo cabeça pra cima cabeça pra cima cabeça pra cima é isso aí queridos Bíblia e história né muitas vezes a gente diz que não é a ciência que explica a Bíblia mas a Bíblia que explica a ciência isso precisa ser entendido de uma maneira clara né porque efetivamente eu falo isso porque eu creio nisso a Bíblia explica a ciência e a gente vai ver toda essa questão das ferramentas tecnológicas etc que Deus permite Deus entrega pro homem pra que ele estude mesmo e pra que ele possa tirar as suas conclusões né a gente tá acabando o nosso programa o tempo é mínimo aqui então nesse tempinho final eu quero deixar aí um minutinho pra vocês fecharem o nosso tema de hoje com relação a Bíblia e história a mensagem final pro telespectador o que que vocês deixam né de mensagem final começa com você pastor em primeiro lugar meu muito obrigado a produção e a direção pelo convite em segundo lugar eu gostaria de chamar a atenção dos jovens ou do público em geral que tá acessando esse programa via internet ou via canal televisivo para a função das escrituras Romanos 15 4 diz tudo quanto Dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação proporcionadas pelas escrituras tenhamos esperança então a matéria bíblica é para ensino é para paciência é para consolação e é para produzir esperança e em face disso há que se atentar principalmente para a forma com a qual o judeu lida com a própria história dele que não é como o pesquisador e o historiador lidam o judeu lida como material para o fortalecimento da fé mas o desdobramento disso só em outro programa é verdade e é para isso que a gente deve também usar para fortalecimento da nossa fé isso é muito claro isso é muito claro eu agradeço muito mais uma vez aqui no programa é sempre bom estar discutindo sobre esses assuntos eu penso também que deveria se tiver outra oportunidade porque é muita coisa é muito assunto a gente se empolga é um assunto muito gostoso de falar de conversar mas assim como última mensagem uma dica uma sugestão eu deixo uma sugestão a bíblia ela não é sozinha tem um versículo em Romanos 12 que fala transformai pela renovação da vossa mente que eu amo repito mil vezes exato a renovação da vossa mente eu acho que é há um diálogo profundo entre bíblia e mundo não é unilateral isso o mundo está na bíblia e a bíblia está no mundo é um fluxo de não ser unilateral é um fluxo que vai em várias vias um com o outro eu acho que essa sugestão se for tomada como guia eu acho que vai ajudar bastante perfeito e é isso mesmo eu também não consigo aliás eu não consigo entender quando a gente diz assim a vida religiosa e vida secular eu não consigo entender esse negócio porque pra mim é tudo uma coisa só minha vida secular minha vida no mundo ela tem que ser a partir da bíblia né e é por isso que a gente tem que entender muito bem e eu acho que é isso a bíblia tem que ser vista nesse contexto e a gente tem que tratar com ela nessa linha que os judeus tratam né como um fortalecimento de fé queridos muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês hoje a gente termina o programa com a Thalia Ferreira que canta pra gente muitíssimo obrigada também por você estar aqui abençoando a gente querida amém motivo de muita alegria né estar aqui primeiramente agradecer a Deus depois da toda a produção e a vocês que está me dando oportunidade bacana muitíssimo obrigada de verdade e canta pra gente abençoando e encerrando o programa é contigo certo dia de repente Betânia já não era a mesma pois Lázaro amigo de Jesus morrerá sua irmãs suas irmãs Marta e Maria não podiam crer no que acontecerá dias antes mandaram um recado pra Jesus dizendo está enfermo quem tu amas vem a trazer tua luz cadê Jesus? o mensageiro disse lhe contou a situação mas agora Lázaro é morto e há vazio doloroso em nossos corações em você em você amigo morto venha para fora Jesus vai ao teu encontro agora saia deste túmulo e veja sua glória Jesus te ressuscita nessa hora em você amigo morto venha para fora Jesus vai ao teu encontro agora saia deste túmulo e veja sua glória Jesus te ressuscita nessa hora quando Jesus chegou disse onde os sepultarão ele então chorou com elas e falou vou despertá-lo em mim confia em tirem a pedra ele o chamou e Lázaro saiu do túmulo dando glórias ao Senhor em você em você amigo morto venha para fora Jesus vai ao teu encontro agora saia deste túmulo e veja sua glória Jesus te ressuscita nessa hora em você